Portugal, um país que deu novos mundos ao mundo, precisa também ele de dar nova voz a esta Europa que se quer dos cidadãos, a esta Europa que se quer também dos portugueses e a esta Europa que quer que se preocupem com as questões sociais, aquelas que dizem diretamente respeito às pessoas. Por isso, é preciso uma mudança não só no nosso país, mas também uma mudança de atitudes na Europa, uma mudança de atitudes por este território europeu, onde a preocupação maior passa pelas questões sociais, pelas questões que preocupam os portugueses, porque sendo assim conseguiremos então ter uma Europa bem mais forte, um país com uma voz bem mais forte neste contexto europeu.